Você colocou que não adianta leis para a inteligência artificial, mas ao mesmo tempo você fala que existe um surto de inteligência artificial. Como usar a inteligência artificial da melhor maneira? Se a gente for legislar agora sobre uma classe de problemas que a gente não entende, nós vamos criar mais problemas ao invés de resolver problemas. Deixa eu explicar. Veja, se a gente olhasse de uma forma simples para três princípios que a gente podia chamar de leis para o mundo digital, eles são bem simples e dá para entender. Primeiro é, a gente tem que proteger os dados das pessoas. Isso no Brasil está na LGPD. A gente levou basicamente 20 anos para ter um LGPD depois da chegada da internet. O problema já existia desde que a internet apareceu. A gente entendeu o problema para criar uma regulação que pode ser implementada na prática, pode ser vigiada, e os agentes que estão prestando os serviços, que precisam de dados, entenderem e conseguirem implementar essa legislação. Levou 20 anos. Essa é a primeira lei, o primeiro princípio do mundo digital. O segundo é o seguinte, a gente precisa proteger as pessoas dos algoritmos. Eu desconfio que o entendimento sobre o que é um algoritmo no Brasil é uma coisa muito rasa. Quase ninguém sabe o que é. A gente não entende disso. E a gente tem, no momento, uma tentativa de legislar sobre uma classe específica de algoritmos, os algoritmos de inteligência artificial, cujo comportamento, por causa do processo de construção, não é entendido plenamente nem pelos especialistas no momento. Então, a gente está tentando regular uma subclasse de algoritmos que, se você perguntar para um especialista que criou o algoritmo como é que ele funciona, do ponto de vista da criação de textos, de tomada de decisão, de sugestão de performances ou de receitas de bolo, ele vai dizer que não sabe exatamente como funciona. Então, você é contra essa regulamentação que está sendo discutida no Congresso Nacional? A regulamentação brasileira, se ela for descritiva, se ela for prescritiva e não de princípios gerais e amplos, até a gente entender o suficiente o que é que está acontecendo, para conseguir baixar o nível e dizer isso pode, isso não pode, isso talvez possa, mas eu não sei, isso tem risco demais, não vamos tentar agora e etc. Se a gente sair e der um big bang de regulação para a inteligência artificial, a gente vai cometer um erro fundamental. O Brasil não tem uma política nem uma estratégia para a inteligência artificial, não tem uma política educacional para a inteligência artificial nas universidades, não tem uma política de pesquisa, desenvolvimento, inovação e empreendedorismo e nem uma estratégia para isso, em lugar nenhum. Então, a gente vai ser um caso único de um país que tem uma regulação para um negócio que ele não entende, para um negócio que ele não faz. Quando faz, os laboratórios das universidades, claro que tem, eles estão aí. Os pesquisadores, tem muita gente no Brasil fazendo muita coisa, mas de uma forma que a gente nunca articulou como uma performance de país. A ponto de, alguns anos atrás, eu acho que antes da pandemia, a Argentina lançou uma estratégia argentina para a inteligência artificial, cobrindo toda a América Latina, dizendo claramente o seguinte, nós estamos fazendo isso porque o Brasil não está fazendo. Mas quando você coloca aí, se a Europa está tendo a sua lei, os Estados Unidos pensam em ter a lei deles. O Brasil pode ficar sem uma lei? Pode. Claro que pode. Você lembra quanto tempo levou para a China ter uma lei sobre propriedade intelectual? Forever. Eles ainda não têm uma. Por quê? Porque há estágios desse processo. O mundo não funciona igual, ao mesmo tempo, em todo o mundo. A gente pode ficar sem uma lei para a inteligência artificial pelo tempo que a gente quiser. Porque o que a gente devia ter primeiro era uma estratégia para isso. O que a gente quer de inteligência artificial como país? Que parte disso vai ser feita no Brasil? O que a gente vai tentar criar como performance brasileira que é de classe mundial? Veja, o Brasil tem uma tendência, Ana Paula, a ser cliente. Cliente. O Brasil tem uma tendência a não ser fornecedor de nada. Quase tudo que a gente usa em tecnologia é feito fora daqui. A gente tem que entender o mundo de outra forma. O que a gente pode fazer a partir daqui? Por exemplo, que legislação de regulação para a inteligência artificial eu deveria ter que fomentasse a criação de soluções daqui para o mundo? Não é soluções daqui para aqui, não, porque elas não são sustentáveis. Seria outra reserva de mercado. Não é sustentável isso em lugar nenhum do mundo. Tecnologia de informação e comunicação é necessariamente global. A gente tem que fazer a partir de um ponto para o mundo. A gente tem a definição disso? Não. Imagine que a gente regule de tal forma o uso, de tal maneira que a gente não consiga criar novos negócios disso. O que é que você estará dizendo? Que só os grandes negócios criados fora daqui, ou os pequenos negócios criados fora daqui, quando forem grandes, podem servir o mercado brasileiro que nunca será servido por empresas de pequeno porte, por startups. Ou seja, a gente estaria matando basicamente a possibilidade de ter empresas brasileiras de classe global, voltar a dizer, de inteligência artificial. Esse é um risco muito grande e a gente tem que medir e pesar essas coisas. Trata-se óbvio e claro, e eu concordo, de proteger as pessoas, de proteger sua individualidade, de garantir que não vai haver vieses na adoção de inteligência artificial. Tem um bocado de problemas para a gente resolver aí. Mas tem também a economia. Não adianta a gente estar totalmente protegido e continuar olhando para o que está acontecendo e não gerar nenhuma economia ao redor disso. Porque só daqui até 2030, a previsão é que a contribuição de inteligência artificial como um todo, a economia global, por ano em 2030, vai ser da ordem de 15 trilhões de dólares por ano. Isso é oito vezes a economia do Brasil. Nós não estamos falando de um troco, nós estamos falando de múltiplos do PIB brasileiro. Por que a gente não tem uma estratégia para isso? Por que que, talvez eu saiba, talvez não queira dizer, é porque é muito difícil você fazer uma estratégia para isso, pôr a estratégia em prática. E é muito mais fácil do que criar uma estratégia e pô-la em prática, como uma política nacional de desenvolvimento dessa área, com grandes desafios nacionais de classe global, é muito mais fácil você votar uma regulação no Congresso. Você vai lá e vota, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, etc, etc. Fecha, cria um contexto jurídico que proíbe ou habilita ou não habilita um certo conjunto de coisas e, aspas, está feito. Aí vai começar uma disputa para criar a Agência Nacional de Inteligência Artificial, quem é que vai estar representado lá e assim por diante. Ou seja, é o Brasil bacharel lidando com uma coisa extremamente complexa que eu ouso dizer, ele não entende. Obrigado.